Você é o maior destaque de novo, Jack. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira diz Orum. Não se levante com raiva e faça coisas erradas. Orum. Ele diz que não estou em posição de pensar sobre minha raiva. Ele faz o possível para deixá-los e causar problemas para eles. Tempos difíceis chegam para Orum e Ira. Ira está com muito medo. Os olhos do Orum parecem diferentes. Não é nada como ele já viu antes. Ira começa a pensar em como evitar isso. E aquele homem chega ao hospital. Ira o impede porque ele está descansando agora. Ira olha para Ira e pergunta, você não me deixa entrar no quarto do meu primo? Ira olha para ele. Ele permitirá isso. O que Ira dirá? Ira está muito preocupada com Orum. Por fim, Orum perde a licitação e Ira fica muito infeliz por causa disso. A mente de Orum está sempre em mim. É por isso que ele não consegue mais ter sucesso em seu trabalho. E ele pensa, preciso consertar alguma coisa agora. Na verdade, ele sabe que Ia está chateado e quer aproveitar isso. Ira diz que você pode se lembrar do passado graças à eletricidade fornecida ao seu cérebro. Asli vai primeiro falar com os médicos. Ele diz que esse paciente virá, você pode falar com ele? Convença ela e aquela mulher que virá fazer a cirurgia e esquecerá todo o passado antes que possa se lembrar dele. Ira também vai ao médico. Ele marca uma consulta. Depois, ele se encontra com o médico. Quando Ira conta a Orum, Orum desiste porque Orum é muito contra. Ira e Orum querem um filho. Mesmo que não digam isso um ao outro, eles querem um ao outro ter um filho. A FIF, por outro lado, não quer que isso aconteça com Ira. Orum não pode transformar um pobre e desqualificado rato do deserto como Ira em filho. Fiquem atentos aos detalhes. Pessoal, deixe-nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira está em um grande jogo. Ágil finalmente alcançou seu objetivo. Os dias ruins de Orum com Ira começaram de novo. Ira vai a outro médico para se tratar, mas novamente ela não encontra nada de bom. Porque o médico avisa a Ira que os resultados não são animadores. O mundo de Ira desaba ao seu redor. Então Ira não estava bem? O fim chegou para Ira? Orum e Ira passarão por algo ruim novamente? Depois que Ira recebe notícias do médico, todos os seus sonhos são destruídos. O que Orum dirá se ouvir isso? As levai até aquele médico furioso e agradece por fazer Ira acreditar que ela está doente. E o fim chegou para Ira? Ira começa a se lembrar de algo, mas o médico diz que essas memórias não são suas. São outras memórias e você se lembrou das memórias de outra pessoa. Ira começa a chorar. E quer sair da vida de Orum. Ira pensa que não vai querer causar grandes danos a Orum novamente. E ela diz, quero terminar com você, Orum. Orum não entende o que aconteceu. Ele não entende o que você diz. Ira não entende porque ele fez isso. Ira deixa sua vida para evitar perturbá-lo novamente. Ele quer ir. Orum não permite isso. Ele... ...senin en büyük destekçin o olacak. Senden tek bir hissiye var. Ira'ya iyi davran. E gündüz... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira diz Orum. Não se levante com raiva e faça coisas erradas. Orum. Ele diz que não estou em posição de pensar sobre minha raiva. Ele faz o possível para deixá-los e causar problemas para eles. Tempos difíceis chegam para Orum e Ira. Ira está com muito medo. Os olhos do Orum parecem diferentes. Não é nada como ele já viu antes. Ira começa a pensar em como evitar isso. E aquele homem chega ao hospital. Ira o impede porque ele está descansando agora. Ele olha para Ira e pergunta. Você não me deixa entrar no quarto do meu primo? Ira olha para ele. Ele permitirá isso. O que Ira dirá? Ira está muito preocupada com Orum. Por fim, Orum perde a licitação e Ira fica muito infeliz por causa disso. A mente de Orum está sempre em mim. É por isso que ele não consegue mais ter sucesso em seu trabalho. E ele pensa. Preciso consertar alguma coisa agora. Na verdade, ele sabe que Ira está chateado e quer aproveitar isso. Ira diz que você pode se lembrar do passado graças à eletricidade fornecida ao seu cérebro. Asli vai primeiro falar com os médicos. Ele diz que esse paciente virá. Você pode falar com ele? Convença ela e aquela mulher que virá fazer a cirurgia e esquecerá todo o passado antes que possa se lembrar dele. Ira também vai ao médico. Ele marca uma consulta. Depois, ele se encontra com o médico. Quando Ira conta a Orum, Orum desiste porque Orum é muito contra. Ira e Orum querem um filho. Mesmo que não digam isso um ao outro, eles querem um ao outro ter um filho. A FIF, por outro lado, não quer que isso aconteça com Ira. Orum não pode transformar um pobre e desqualificado rato do deserto como Ira em filho. Fiquem atentos aos detalhes. Pessoal, deixe-nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.